Eu sinto que o vento contrário Já não assusta mais Eu sinto que os meus inimigos estão recuando Pra mim já está mais do que claro Que Deus veio em meu favor É o cumprimento da palavra sobre minha vida Eu sabia que o meu Deus não havia esquecido de mim Eu posso já sentir na pele as gotas desta chuva É uma chuva de vitória pra mudar minha vida Eu vou sentir o sabor da vitória que Deus tem pra mim Eu vou viver pra ver cada promessa se cumprir Eu vou tocar o invisível, vou provar que é possível Esperar em Deus e viver pela fé Eu já, eu já Sinto em meu peito marcar forte o coração Em minha alma uma agradável sensação É sentir o sabor da vitória Vem do lado do céu em minha direção É crer É crer pra ver Crer pra vencer Crer e esperar Pra sentir o sabor da vitória Que Deus vai cantar É crer pra 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 cantar Pra plantar minha vida Eu vou sentir o sabor da vitória que Deus tem pra mim Eu vou viver pra ver cada promessa se cumprir Eu vou tocar o invisível, vou provar que é possível Esperar em Deus e viver pela fé Eu já, eu já Sinto em meu peito, marca forte o coração Em minha alma uma agradável sensação Em sentir o sabor da vitória Vem do lado seu, em minha direção É crer pra ver, crer pra vencer E esperar pra sentir o sabor da vitória que Deus vai mandar É crer pra ver, crer pra vencer E esperar pra sentir o sabor da vitória que Deus vai mandar Pra sentir o sabor da vitória Pra sentir o sabor da vitória Pra sentir o sabor da vitória Que Deus vai mandar E esperar pra sentir o sabor da vitória E esperar pra sentir o sabor da vitória E esperar pra sentir o sabor da vitória E esperar o sabor da vitória E esperar o sabor da vitória